Esse episódio é um oferecimento do Grock Games. É bom para dois jogadores, mas aí você analisa vendo a partida, né? E eu vou ensinar as regras para vocês também nesse vídeo. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sou Rafael Sanzo e essa aqui é... Denise Bosch. E vamos para a mesa. Em uma partida para dois jogadores, nós mudamos só o quê? É o seguinte. É... Quase nada. A gente coloca os druidas neutros de um jogador que não está jogando no espaço onde tem o marcador de druida. Então, aqui, ali e ali. Eu vou ser os druidas verdes, Denise os druidas laranjas. E aí, todos esses tabuleiros são diferentes em termos de poderes. Eles são assimétricos e são das ordens, né? Das ordens druídicas. E aí, Denise, na sorte a gente... Porque assim, no jogo diz para a gente escolher. Mas aí eu escolhi na sorte, né? Para ficar mais, sei lá, justo, né? E aí, Denise ficou com a ordem das abelhas, que tem certos poderes. E eu fiquei com a ordem das selvas. Que tem outros poderes também, tá? Então, cada um começa com um druida numa cabaninha. E o restante dos nossos druidas são druidas passivos, que ficam ali no carvalho, tá? O jogo acontece em cinco rodadas. Para aqui, fica indicando o solstício, né? Que vai acontecer na parte roxa. Nossas pontuações aqui. Para um a três jogadores, fica esses marcadores aqui em cima. Que quando a gente passa, vai ativar o avanço, né? Solstício. Não, vai ativar esse marcador aí. Para chegar no solstício, né? E as porções, elas também são aleatórias. Existem várias quantidades de um, dois ou três. E aí, elas são aleatórias. Você escolhe uma de um, uma de dois, uma de três. E depois as outras voltam para a caixa. Então, tem várias possibilidades. Essas fichas aqui, talvez apareçam durante a partida. Em especial, aquele do druida dos chifres. Ele só aparece se a porção que permite criar esse druida estivesse ali. Mas não está. Então, eu botei aqui só para vocês verem que tem um tipo de druida. Porque a gente vai vestir nossos druidas. Para eles se tornarem anciões. Quer dizer que a gente não vai vestir com essa roupa, não? Não, mas assim... Sei lá, pode ser que tenha uma criatura que permita. Mas enfim, a gente deixa aqui só para a calção, tá? Nós vamos ter nossas cartas de debate na nossa mão, tá? E essas são as cartas de debate melhoradas, certo? E ela fica próxima assim, porque pode ser que a gente utilize. A gente coloca três artefatos aqui nesses espaços. E fica esses artefatos aqui. Isso aqui são fichas de porções quando a gente preparar e dizer que fez uma porção. Isso aqui é importante para uma pontuação ali do carvalho, tá? E aqui temos as criaturas. A gente coloca três criaturas e o deckzinho fica aqui, tá? Aquelas cartas ali é a carta do coração do carvalho. Que é uma porção que, nesse caso, saiu. Que quando você prepara, você pode pegar uma para a sua mão. São todas iguais, mas é uma versão melhorada. E cada jogador só pode ter uma dessa. Então quer dizer que você só pode... Só pegou uma vez. É, só pode fazer aquela porção uma vez. Essa aqui é? Aquela ali. Aqui tem uma carta. Isso. Ah, aquela. Essa aí. Tá certo? Nós colocamos ingredientes dois mais... A quantidade de jogadores mais dois, tá? E para você limpar as cartas daquele de criatura, você paga um visco. Tipo, tira e bota novas três. E artefato é a mesma coisa. Paga uma runa, tira os três e bota novas três. No caso você esteja procurando alguma coisa, tá? Esse marcador fica com o jogador mais sábio e velho. Então Denise vai começar. Dizem que tem vantagem, então vamos ver a vantagem que Denise vai ter. Aí no caso se ela ganhar, a gente já sabe, né? A culpa foi essa. Nossos marcadores de limite ficam aqui, nesse ponto. Porque aqui é onde a gente vai botar nossas criaturas. E aqui é onde a gente vai botar os refúgios. Porque aqui é meni e refúgio também. Onde a gente coloca os druidas. Porque a gente pode ir chamar mais gente para ficar na nossa casinha. Só que se não tiver espaço para a galera, a galera volta. Tá? Coisa feia. Chamar e não ter lugar para ficar. Ah, não tem cadeira para você. Aí tem esses limites, mas a qualquer momento no seu turno você pode pagar o custo que está aparecendo no seu tabuleirozinho, tá? Pago 3 penas e avança, certo? Começamos com 6 de cada ingrediente. Ingrediente não, de recurso. Pena, visco e runa, tá? Podemos pagar 2 ingredientes. Quando a gente começar a ter para aumentar em 1 qualquer recurso, certo? Aqui é o espaço dos nossos artefatos. A gente só pode ter 2 artefatos por vez. Aí eles vão liberando às vezes. Ou a gente pode ter uma extensão para ter mais... Não, mas posso ter os dois, não? Pode. Sim. Aí tem uma extensão aqui que de alguma maneira ele permite ter mais. Certo? O jogo é o seguinte. A gente vai... Na primeira rodada a gente recebe nossos recursos. Onde tem a mãozinha. No caso aqui a gente sempre no começo da rodada. Que é o amanhecer. A gente recebe 3 penas, 3 visco e 3 runas. Aí então aumenta aqui. Vai para a nova aqui. Isso. Mas se tiver excesso você não... Aham, tá. E se você tiver nessa área aqui. Onde tem essas duas mãozinhas. Você recebe esse recurso quando atinge o solstício. Certo. Quando atinge e você tiver o seu... Mesmo que eu já tenha passado por ele? Não. É se você tiver no local. Na hora. E aí você só vai receber se seu marcador de pontuação estiver atrás desse negócio. Se você estiver na frente dele quando acontecer o solstício aqui. E seu marcador estiver aqui. Você não recebe. Porque você está muito bem obrigado. Então você não precisa de ajuda. Nossa. Tá? Tá. Pronto. Amanheceu. Aí no dia. No dia a gente vai fazer duas coisas. A gente vai... São três coisas que a gente pode fazer. A gente pode debater com os druidas. A gente pode ir para locais especiais. Ou a gente pode passar e começar a coletar ingredientes. Debater. Debater é jogar uma carta da sua mão. E vou debater. E aí você tem duas opções quando vai debater. Ou você vai usar essa ação de cima. Ou você vai usar essa ação de baixo. A ação de cima. Ela tem os espaços de pedra. Onde você vai alocar o seu druida. E o custo que você vai pagar. Para poder fazer a ação que tem aqui. Certo? O custo é gastar aqui. Isso. Exatamente. E aí vamos ler. Essa aqui do visco. Que é aquele lá. O cara do meio ali. Isso. A primeira pedra. Que só tem uma pedra. Você bota um cara lá. Paga três viscos. Para poder olhar o saquinho de ingredientes. E pegar um. Só um. Só um. Mas você olha e pega exatamente o que quer. O das duas pedras. Você paga cinco viscos. E constrói um refúgio. O refúgio. Ele vai ser um refúgio que. Você vai colocar assim. Aí ou vai ser um refúgio que vai lhe dar dois pontos. Mas aí você vai poder colocar nessa casinha. Ou um druida. Ou um ancião. Ou você vai construir um refúgio. Que vai lhe dar quatro pontos. Mas só vai poder colocar um druida aqui. Certo. Certo. E esse aqui. Lá de três. Pedras. É onde o carajo neutro está. Você paga seis viscos. E você pode transformar um dos seus druidas. Independente de onde ele esteja. Em um ancião. Quando você aprimora seu druida. Para um ancião. Você pode aprimorar tantos que você ainda não usou. Tantos que você já usou. Ou até mesmo os passivos. Que ficam lá no carvalho. Depois eu vou falar. Que tipo de ancião tem. Para explicar. Os poderes que ele dão. Mas é melhor você saber. As ações que tem. Para poder saber. O quão eles vão afetar essas ações. Aí por exemplo. Tem um cara já lá. Quando você envia. Um druida. De boas. Fez as ações. Se tiver já uma pessoa lá. E você quiser ir lá. Você tem que colocar um druida. E pegar um druida. Duida. Doida seu. Um druida seu em repouso. E colocar já debaixo do carvalho. Ao invés de fazer essas ações da pedra. Você pode fazer a ação do carvalho. Que é pagar três viscos. E subir um dos seus druidas passivos. Para o carvalho da cor respectiva. Tem preto, verde e amarelo. Nesse caso é verde. Então o meu verde. Se eu for usar esse aqui. Eu pago três viscos. Né. Pá. E eu subo um verde. E um espaço. Para frente. Aqui. É. Eu só. Deixa ele em cima da pontuação. Da pontuação em cima. Da pontuação em cima. Aê. Muito bem. Aí eu ganho. Você vai deixar ele aí. Em algum dia. Eu não estou querendo que ele ganhe. Ele vai ganhar dois pontos imediatos. Porque a lei estava dizendo que ganha dois pontos. Certo. E isso. E aí. É. Eu não posso mais enviar nenhum druida. Para esse do meio. Porque eu já tenho um cara. Então no máximo a gente só vai ter um druida escalando. Cada galho. Né. É. Aí ele vai avançar. Ganha a pontuação. E quando tiver o solstício. Se ele tiver nessa parte de duas mãozinhas. Eu vou ganhar aquele recurso indicado. Quando eu continuar avançando. Por exemplo. Eu tenho que jogar uma carta que permita avançar no verde de novo. Ele vai passar. Pode passar. Pode pular um. Ele vai ganhar de novo dois pontos. E aí vai tirar. Remover essa fichinha de solstício. Essa marcadora solar vai avançar em um. Então. A medida que a gente vai subir no carvalho. Vai obrigando o sol. Não esperar a rotada toda. A gente vai avançando. Quando chegar na bifurcação. Eu tenho que escolher se ele vai para a esquerda ou vai para a direita. Ele não pode mais voltar. Na verdade ele nunca pôde voltar. Certo. Então ele não pode ir para trás. É só escalando para cima. Ou vem para cá. Ou vem para cá. Isso. Quando chegar no último. Onde tem uma chavezinha. Isso. Avançou para a chave. Aí. Ele vai esperar até o final da rodada. Quando acabar a rodada. Vai deitar ele. E nenhum outro duíder pode subir aí. No caso. Para dois jogadores. O Denis não pode ir mais aí. Quando ele chega lá naquele momento. Ele vai olhar que tipo de exigência está tendo ali para ganhar pontos. Nesse caso é para cada carta de criatura que eu tiver. Eu ganho dois pontos. Nesse aqui. Para cada ancião que eu tiver. Dois pontos. Para cada cinco pontos. Um ponto. Para cada poção feita. Dois pontos. Para cada refúgio. E meni. Dois pontos. E para cada artefato. Três pontos. Certo. Pode voltar a cara para o carvalho. Então essas são as ações de carvalho. Que vocês vão ver nas outras cartas de debate. Certo. Então temos essa outra carta de debate aqui. Na carta da pena. A pedra. Pagando uma pena só. Você pode avançar. Um dos seus limitadores. Porque aqui é mais caro. Mas você pode fazer a qualquer momento do seu turno. Aqui é através de ação. Mas você paga bem mais barato. Certo. Então aí. Se você avançar aqui. Quer dizer que você pode botar dois refúgios. Ou dois menires. Se você avançar aqui. Você pode ter duas criaturas. Tá certo. Falar nelas. Na ação de duas pedras. Você pode ter uma criatura. Pagando seis. Apenas. Na ação de três pedras. Você pode pegar um artefato. Certo. Que vai lhe ajudar também. Tá bom. Tá bom. Como é que são. Acho que dá para explicar. As criaturas. Quando você pega a criatura. Você imediatamente ganha. A pontuação dela. E coloca ela aqui embaixo. Eu estou com. Itch. Itch. Eu acho que isso aqui é o do Frozen. Que é o cavalo que afoga as pessoas. Aí ele tem um poder especial. Que eu vou falar para vocês. Depois. Mas ele vai ficar aqui. Tá. Já já eu explico os poderes delas. Certo. Os artefatos. Quando você pega. Ele vem para cá. Você. Ganha imediatamente. A pontuação que está dizendo aqui. Nesse primeiro espaço. Espaço. E aí. Ele vira um espaço de tabuleiro especial. Para você ir. Certo. Sem precisar usar a carta. Que aí eu vou explicar depois. Mas aí. Teoricamente. Você vem aqui. Faz o poder. E gira o disco em um. Geralmente. Você vai perdendo ponto. Nesse caso. Esse escudo é especial. Que não vai perdendo ponto. Você vai ganhando dois pontos. Isso é especial. É. Ele é um gerador de pontuação. É. Aí depois eu explico esses outros dois aqui. Com os poderes dele. Mas quando você usa. Você gira. E ou ganha. Ou perde ponto. E faz a ação que ele está dizendo. Tá bom? Nossa. Ok? Eu não sei como é que faz para pegar artefato. Para pegar artefato. Você vai no espaço de três. Dá pena. Paga seis penas. E a pena. Faz você subir. Três. No carvalho preto. Tá? E por último. Temos as runas. Espaço um das runas. Você paga três. E pode trazer de volta. Dois anciões. Ou. Dois druidas passivos. Mas tem que ter espaço na sua casinha. Tá? Para botar ele. Certo? Ou seja. Antes de fazer isso. Você tem que fazer. Aqui. Porque isso aqui. Ou então liberar. Quando você estiver fazendo outra coisa. Ele vem para cá. Tem espaço vago. É. Mas o outro não vai para aquele outro. Eu sei. Mas isso eu estou dando exemplo. De um lugar que eles podem ficar. Esse aqui. Tá. Vou chegar nesse momento. Vai. Entendeu? Essa parte. Atendi essa parte. Obrigado. Eu assadei. Qualquer coisa eu pergunto. O runa. Duas pedras. Você faz uma porção. Para fazer a porção. Você tem que ter os ingredientes que estão dizendo ali. E eu vou dizer quais são os poderes daquelas porções. Tá? Certo. Mas sempre tem uma porção. Que é aquela de cima lá. Essa aqui. Isso. Que está sempre disponível. Que é o que? Três diferentes. Você ganha. Três pontos. Mais de três. Três diferentes. Você ganha três pontos. Quatro diferentes. Você ganha cinco pontos. E cinco diferentes. Você ganha sete pontos. Certo? Certo. Pronto. Essas são as cartas de carta. E essa permite que você avance em um. No carvalho amarelo. Tá? Certo. É. Ah, sim. E a runa com três pedras. Você paga quatro runas. Para melhorar uma das suas cartas. Você pega uma dessas cartas. Melhoradas. E coloca na sua mão. Aí eu vou ficar com. Com quatro no caso. É. É quando tiver a ação de votar. Não substitui não. Não substitui não. Vai para a sua mão. Certo? Certo. E aí são opções melhoradas. Das cartas que a gente já tem. Certo. Geralmente. Deixa eu ver aqui. Runa. Ó. A runa. Paga três para fazer o refúgio. Paga quatro para ganhar um artefato. Paga seis para. Fazer a ação de uma carta. Sem pagar os custos que você já tenha jogado. Certo? Dá pena. Ó. Zero para trazer um druida de volta. Paga um para subir em um dos negócios de carvalho. Qualquer cor. E paga quatro para transformar um druida em um acinhão. Certo? E por último temos esse aqui do visco que é o quê? Paga zero para você trocar qualquer quantidade de um recurso pela mesma quantidade de um outro recurso qualquer. Então se você tem três penas e cinco viscos. Eu posso trocar duas penas. Aí eu vou para uma pena. E avançar mais dois no visco. Entendeu? Você faz a troca entre dois recursos. Só entre dois. Não posso colocar uma parte aqui. É. Você escolhe um recurso e eu escolho outro recurso. Uhum. E por um apenas. Por um visco apenas você faz porção. E por quatro você pega uma criatura. Então são todas boas. Certo? Sim. Então essas são ações de debate, tá? De carta que você usa. Outra coisa que você pode fazer é botar o druida seu ou o acinhão num lugar e espaço de ação especial. Que não precisa jogar a carta. Sim. Que são esses círculos sem o brilho dourado ou círculos com brilho dourado. Os círculos com brilho dourado você precisa ser um acinhão para poder usar aquela ação. Tá? No tabuleiro principal temos apenas aquela ação de fazer o menir. Que são uma vez por rodada você bota um acinhão seu lá na cores da gente. Tá vendo? Verde e vermelho. Só tem duas. Que é um pra mim e um pra você. Sim. Aí você paga três penas, três viscos e três runas. E você bota o menir aqui. Ele vai ocupar um espaço aqui. Pá! E são seis pontos que você ganha. Nossa. Certo? O jogo aqui é você ganhar ponto. Corridinha de ponto. Assim. Porque não tem muita coisa pra final do jogo, não. Pronto. Aí tem esses menires. E só. No tabuleiro principal. Ação de especial. Pode ser um artefato que esteja no seu tabuleiro. Você bota lá. Sem precisar jogar nenhuma carta. E tem essas ações de tabuleiro da gente. Normal. Eu e você. Rafael e Denise. Aí, no meu caso, da minha ordem, eu posso fazer uma poção. Não preciso ter medo de se tiver três pedras, duas pedras, uma pedra e tal. Eu posso vir direto pra cá e fazer uma poção. Ou posso vir pra cá com um assinhão. Pode ser qualquer tipo. E pegar três ingredientes sem ver o que é que eu tô pegando. Um aleatório. Um aleatório. Denise é muito roubada. É a ordem da abelha. Todos os espaços dela permitem ter um druida ou um assinhão. O meu espaço aqui é só pra dois druidas e um druida ou um assinhão. Então, Denise, ela tem uma facilidade maior pra transformar todo mundo em assinhão e não ter medo de onde eles vão ficar. Certo? E, ainda por cima, ela tem uma ação especial que só precisa vir druida pra cá que transforma um druida em assinhão. Falamos sobre as ações especiais e a gente falou dos druidas, né? Ansiões. Então, vamos ver o que é que cada druida ou assinhão faz. Quando você transforma um bicho em druida, pode ser qualquer um, né? Você vai ter opções. Então, temos essas opções aqui. Fecha. A primeira opção é a seguinte. Temos o arco druida que bota aqui. Esse cara é o seguinte. Quando ele vai pra qualquer ação de pedra ou ação de assinhão, né? Que ele for, ele tem um desconto de três. Qualquer lugar que ele for, ele tem um desconto de três. Isso. Então, no caso, assim, eu posso ir... Desconto de três não, perdão. Desconto de dois. Então, por exemplo, eu posso ir no menu ali e só precisar de oito. Não. De sete. De sete ingredientes. Ou de sete recursos. Isso vai ser dois de cada, então. Isso. Não, é dois de desconto, né? Ah, dois de desconto. É sete. Ah, aí eu escolho qual vai ser o outro. Você escolhe. Você escolhe. Você tem desconto de dois. Tá. Temos o bardo. Aí você bota... A violinha dele aqui. Aí o que é que esse bardo faz? Sei lá o que é que é isso aí. É um banjo. É um banjo. Aí você vai pegar essa ficha aqui e acionar no seu tabuleiro aqui, ó. Ganhou mais um negócio aqui. Sem precisar ter que pagar pra aumentar. Então, você pode botar um refúgio aqui e pode botar uma criatura aqui. Além disso, os anciões permitem que você vá em local de anciões, né? O druida da bolsinha, esse ovate aqui, ele vai... Quando ele for fazer uma poção, ele usa um ingrediente a menos. Então, se a poção exige um ingrediente, ele usa um ingrediente a menos. O mestre das garras, ele tem esse passarinho aqui. Ele bota aqui. Tá um passarinho aqui. Ele é o seguinte. Quando ele vai pra um lugar que tem outro druida, você não precisa gastar um druida. Tipo, botar um druida no passivo. Ah, legal. E o druida eremita, ele pode ficar aqui nessa cabaninha, sem problema nenhum. Ele mora ao relento. O druida ancestral, o ancião ancestral... Ancestral. Se tivesse o negócio lá da poção pra fazer, Ele pode ser qualquer tipo de druida. Ele faz qualquer poder. Ele é mágico. Ele espelha. Ele é o mais... Já, já, já. É. Certo? Essas são as ações dos anciões, tá? Tá. Por último, então na sua vez, você pode usar cartas de debate, ou usar locais especiais, ou passar. Passar, você pega um druida passivo, e bota aqui. E aí você coleta um ingrediente. Pá, coletei um ingrediente. Aí é a vez do outro jogador. Mas só se o outro jogador passar também. Não, não. Você pega um ingrediente. Aí o outro jogador, não, tô continuando jogando. Chegou na sua vez, tu coleta mais um ingrediente. Então, não é isso que eu tô dizendo. Se eu não passar o outro jogador, não passar, você vai coletar tudo. Isso, você vai coletando. Ui. Aí se o jogador passar, aí o jogador vai pra lá, ele pega o ingrediente, e aí chegou a sua vez, tu pega o outro ingrediente. Esse foi o dia. O que? Se tudo indo pra de manhã? Não, o dia demora, né? Principalmente quando você tá trabalhando. Tá todo mundo trabalhando. Aí chegou anoitecer. Anoitecer a gente pega todos os druidas que estejam em locais de ação, né? Não, na carvalho não. Carvalho fica direto, é? É um local de ação, não é. É esse circulozinho das pedras. Então, você pega os caras e eles voltam pra dormir, pra ir pra casa. Tem que ter espaço. Tem que ter espaço. Se não tiver espaço, você tem que botar eles de volta no carvalho lá, certo? Então tem que pensar na casinha dessa pessoa. Sim. Depois disso, você deita os druidas que conseguiram chegar no final do galho, porque aí ninguém pode mais ir na próxima rodada. Sim. Já fica bloqueado. Você retorna pra sua mão todas as cartas que você utilizou. Hum. Né? Você repõe os ingredientes. Hum. Pra quantidade de jogadores. Avança o marcador solar em um. Certo. Passa o marcador do primeiro jogador pro próximo jogador. E avança em um a rodada. Certo. Certo. E continua o jogo. Tá? Então, gente. É assim que você joga Hulk. Ok? Em dois jogadores tem essas... Ah! Sim. Em dois jogadores. Obrigado por lembrar. E ainda, quando é em dois jogadores, você, tipo, anda no sentido horário um espaço, cada druida neutro. Ele anda um assim e vai cobrir o outro lugar. Sim. Tá? Porque vai ocupando diferentes posições. Certo? Vai encher nosso saco. Tá bom? Então é assim que você joga Hulk. Ok? E agora a gente vai começar. Denis vai começar. Aí eu vou dizer os poderes das criaturas, dos artefatos e das poções. Esse primeiro aí de Frozen. Cavalo de Frozen. É um poder constante. Você pode tratar qualquer espaço de templo, que são esses locais onde tem as pedras, como um espaço de três pedras. Então, se você for para um espaço de um, de uma pedra, um espaço de dois, você pode dizer, não, eu quero ir com o de três. Ele é o de três. Eu pago, mas pago o de um ou o de dois. O de três. Você encara como se fosse o de três. Certo. Para que serve isso? É tipo assim, para que serve? Para que serve? O de três está ocupado e você não tem um druida a mais para dispensar, para poder usar. Entendeu? Ou você quer fazer a ação de três duas vezes? Você foi na de três, fez o que queria, aí depois vai na de um ou de dois e dizer que é a de três de novo. Porque aí você repete a ação de três. Esse aí é o Fear Durg. Preparando uma poção, você pode pagar dois recursos de sua escolha para substituir um ingrediente qualquer. Você pode fazer isso quantas vezes quiser. Então, quando estiver preparando uma poção, você gasta dois recursos qualquer e dizer que é um ingrediente. Muito bom esse cara. E esse outro cara aí, eu acho que é bom também. Ele é o número 31. Então, você já tem um espaço para um druida e um espaço para um druida ou um ancião. Artefatos. Então, aquele artefato ali, eu já falei, né? É só ganhar ponto. O outro ali, Anel do Vidente. Resolva uma ação de qualquer carta de debate que você já tenha jogado nessa fase. Você não precisa pagar o custo em recursos ou usar nenhum novo druida. Então, não tem as cartas que você vai utilizando. Quando você usar esse poder, você vê aqui, opa, eu quero usar essa ação aqui. Aí, não precisa pagar o recurso. Entendi. É bom. Só que aí você perde um ponto quando faz isso. Dois, três. Ah, outra coisa. Quando você usa completamente a ação, quando você usa todas as ações do artefato, ele vira e fica do lado aqui. E aí, você ganha mais um espaço novamente para pegar mais artefato. E esse outro artefato aí... Modelador das Matas do Destino Pegue e posicione uma carta de santuário. Para usar essa habilidade, você precisa ter um local disponível para colocar a carta. Então, quando você usa, você vai pegar um santuário e vai botar aqui. Só que se você fizer essa ação, só pode se tiver um espaço disponível para botar. Não pode inventar a moda, não. Tá. Pronto, Denis. Ah, as poções. Ah, as poções. Então, ali, a primeira. Inspiração, uma bolota e um ingrediente qualquer. Aprimore um de seus druidas para druida ancião. O do meu ali, que é nível dois. Coração do Carvalho, um mirtilo e duas raízes. Pegue sua carta de debate Coração do Carvalho e adicione a sua mão. Você só pode ter uma carta de debate Coração do Carvalho. Portanto, você só pode preparar essa poção uma vez. Que é aquelas cartas ali. Essa carta especial, que é igual para todo mundo. Então, é uma ação especial aqui, ó. De três. E essa aqui é tipo assim. Você bota o seu druida aqui. Nesse templo especial. Você joga e bota o druida aqui em cima e faz esse poder. Três penas transformam o druida. Três viscos pegam a carta de criatura ou faz poção. Três runas pegam o santuário ou artefato. Por último, temos a poção... Ah, não. Na verdade, eu falei a poção de nível três. É. A de nível dois é a florescer. Mova um dos seus marcadores de recursos até o fim da sua trilha. Espaço nove. É tipo isso aqui, ó. Se estiver bem vazio, você pode ir para nove. Nossa. Mas aí tem que ser bem específico nesse momento. Não, mas você pode mover ou um ou qualquer um deles, né? É. Você escolhe um deles e vai para nove. Certo. Pronto, Denise. Pode começar. Então, recebemos nossos recursos e a gente pula isso na primeira rodada. Certo. Eu acho que eu vou logo para cá. Porque eu posso ir logo para cá? Pode. Para transformar ele num ancião. Num ancião. Quem é o ancião que você vai querer? Ah, aí... Tu vai repetir tudo de novo para mim? Pode. Não, não. Vou botar esse que aí ele já fica para cá. Mas, Denise, cada espaço desse recebe um ancião. Para que tu quer mais um espaço? Eu quero mais um espaço para botar mais na cara aqui. Tá bom. Não, então tá certo. Então, qual é o bardo? O bardo é esse aqui. Pronto. É isso que eu quero. Aí, eu aconselho você transformar o bardo outra pessoa. Ah, eu pensava que... Porque aí você vai poder usar. Eu pensava que eu tinha que transformar ele. Não, não tinha não. Não, não tinha não. Eu tô aprendendo agora. Não, você já jogou esse jogo e ganhou de mim. Tá, já que Denise deixou de bobeiras, vou fazer essa ação aqui da pena e vou para cá. Pago seis e vou pegar esse artefato da pontuação. Avanço o meu em quatro pontos. Pregado, eu queria ir junto contigo. E pronto, pode ir. Que pena, Rafa. Foi, eu usei uma pena mesmo. Então, Rafa. Pena, né? Ah, desculpa. Ó. Se tu fosse para a pena, né? Apareceu esse aqui. Que eu imagino que ia ganhar seis runas. Quando você faz essa ação, você ganha seis runas. Tenho quase certeza absoluta que é isso. É isso aí. Qualquer runa excedente e é perdida. É, para vir para cá eu tenho que ir para isso aqui, né? Você olha para a sua mão e procura qual é a ação que tem uma cartinha azul. Eu sei. Então, você sabe que é... Aí, pronto. Aí tem os recursos aqui, ó. Pena, runa e vício. Sim, aqui é de um, é? Não. Isso aí é de dois. Tem duas pedras aqui. Tem mesmo? Então, você imagina que é um, dois, três. Sem precisar enxergar nada. Eita, dois, tu já está lá, né? Aqui, ó. Não, dois é aqui, né? Um. Então, pronto. Eu vou debater com a pena. Você vai debater com a pena. Eu vou debater com a pena. Eu vou debater com a pena. Eu cheguei para arrasar. E aí, eu vou pagar seis. Então, você joga, vai o cara lá para duas pedras. Não usa o oceano, não. Por que não usa o oceano? Você guarda o oceano para ir para cantos que precisa de oceano até o último momento. Ah, entendi. Ah, entendi, Rafa. Obrigada por me ensinar. Aí, paga o seis. Seis penas e pega uma criatura. Legal. Ok. Você ganha três pontos. Não, deixa o nomezinho. Três pontos. Qual é o nome dele? Ick Whisky. Ok. Pode ir. É, calma. Aí, bota o novo monstro. Esse bicho aí é o quê? Dezessete. Cluricão. Leprecaum. É, Cluricão. Preparando a poção. Pegue de volta um dos ingredientes usados à sua escolha. Você precisa tê-lo para pagar, mas o recupera imediatamente. Interessante. Interessantíssimo. Tá caro ali, não? Tá caro, que eu já vi. Tá, vou usar... Vou debater aqui de novo. E aí, eu vou no número dois. E aí, eu vou pagar cinco viscos. Vou para um. E vou construir um santuário. Esse santuário... Vai ser só para a droida. Doido meu. Pagou... Eu ganho quatro pontos. Para oito. Eu também vou debater, ó. E vou usar esse aqui. E vou... Eita. Marrafa. Mas não tem esse aqui? Tem. E aí, eu posso usar... O de um. O de um, né? E aí, eu vou... Mas o que é que tu quer? Eu quero isso. Não, não pode. Os caras permitem que você transforme em um de três. Oito é o culpado também, é? Também. Você pode fazer só a ação do carvalho também, se quiser. Começar a subir. É isso. Vamos subir. Subir. Tu ganhou da última vez assim. Paga três viscos. Para quê? Pagar três viscos. Por quê? Ele sobe no verde. É o do meio. Então, você ganha dois pontos. Eu vou usar essa ação aqui, ó. Da runa. Eu pago três runas. Eu vou para a primeira runa ali. Primeira pedra. Isso. E eu vou trazer dois caras de volta. Yay! Pode ir. Então. Eu vou no mesmo lugar, né? Fazer o quê? Só que no de três. Isso. Ou subir o carvalho amarelo. Amarelo. Poderia. Não. Então, bota ele lá no três. O bardo. Aqui, né? Barda quatro runas. Runas. Desculpa aí. E aí você escolhe uma carta melhorada para ir para a sua mão. Você pode ir no do meio, só que ele avança. Você não vai botar uma nova pessoa, não. Ele só vai ficar avançando. Sim. Se eu escolher o do meio, vai avançar. Mas eu posso escolher um do preto ou do amarelo, né? Sim. Então, eu vou escolher do... Do que, qual é que eu tenho dinheiro? Vou ver. Eita, se eu tenho dinheiro ali. É, vai ser esse, né? Escolheu? Escolhi. Pronto. Sou eu. Eu não planejei muito bem isso aí, não. Mas, tudo bem. Eu vou ganhar mais dois pontos. Para dez. É, mas eu deveria ter melhorado. E eu vou, como eu não tenho mais... Como é que chama esse trabalhador? Druida. Druida. Para botar, eu vou... Para dar três riscos para subir no V. Como eu só tenho seis aqui. Vai para o zero, aí ele avança em um. Você ganha dois pontos. Tira uma fichinha dessa. E você anda um nesse marcador solar. Pronto. Ok. É, eu deveria... Eu deveria ter segurado esse cara. E só... Incrementado o meu cara. Ah, não. Mas ele não estava ocupado. É, vacilei. Tá. Esse cara aqui, ele não dá para ir em nenhum canto mais. Porque essa sonda de poção não tem ingrediente. Ah, no exemplo. Tem esse cara no exemplo. É, gente. Esse cara não estava aí, não. Não, mas tudo bem. Desde o início da explicação. Não, isso me atrapalhou. E aí a gente passa, né? Sim. Calma. Eu vou passar primeiro. Tu vai passar primeiro. Vou passar primeiro. Venho para cá. Observo. Unido, unido, unido. Vou pegar esse aqui. Passo. Aí bota o seu cara lá. Vou botar o meu cara lá. É, é passivo. Se não tiver, não. Pega esse. Pega esse. A minha vez de novo, eu pego esse. Já peguei. Sua vez de novo. Aí pego esse. Pronto. Tem que achar a amostra, né? É, eu sei lá. Sim. Não. Aí agora a gente vai retornar nossos druidas. Aí isso vem para cá, né? É. Botei os anciões, eu tenho que ficar assim, ó. O meu problema... Esse vai para cá, né? Sim. E o meu também ali, ó. Nas runas, não tem espaço para ele aqui. E esse aqui também vai para cá? Vai para casa. Esse também vai para casa. Só que fica aqui o cara da capa. Agora, esse aqui volta. A gente retorna as cartas para as nossas mãos. Avança o marcador. Para dois. Avança o solstício para um. Aconteceu o solstício. Os nossos marcadores estão atrás dele, mas só tu tá no carvalho. Você ganha dois viscos. O que é isso? É esse aqui. Aí é pronto. Vamos receber nossas recompensas de início, três penas, três viscos e três runas. Ah, o cara avança em um. Cada espaço. E vamos lá. Ai, como sou jerk. Ei, bota as coisinhas. Hum, obrigado. Eu sei que bota, né? Você tá responsável. São quatro. Eu vou fazer esse aqui do visco. Não, o cara tá lá. O cara tá lá. Gatinho. Ok. Já sei o que eu vou fazer. Pronto. Ó, vou botar essa ação de runa aqui. Eu vou colocar na runa de três. Qual é a de três dessa, né? É a de três, é a do meio, embaixo. É essa? É. E aí eu devolvo esse cara pra base. Vou pagar quatro runas para melhorar uma carta minha, porque tá difícil aqui. Preciso de melhores opções. Ok, vou pegar essa aqui. Pode ir? Eu vou debater. Vai debater com quem? É. Vou pagar cinco. Não, você bota o cara primeiro lá. Ah, é? Um, dois. Exato. Pago cinco. E aí pega... Se tu puder falar mais alto... Ah, desculpa. Eu quero um negócio desse... Santuário. Santuário. Pra druida ou pra gente normal? Gente normal. Pra senhão ou druida? Aí você avança quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Eita, o negócio tá difícil aqui. Vê-se. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou pagar dois ingredientes. Pode botar dentro da sacolinha. Pra receber... Um de pena. Aí eu vou usar este aqui. Minha melhorada. Pra gastar quatro penas. Botando aqui no de três. E transformar o cabinha meu. Na... O que é que faz isso? Não, assim, ó. É... Eu posso ir em locais... Esse cara aqui em específico... Pode ir pra locais que tenha já um druida. Sem pagar um a mais. Olha. Olha ele. Você só vai pra lá quando... Faz a ação do poção. É, quando eu tiver poção. Ficou assim, é. Ah, fica um das minhas cartas não. Tava em quanto aqui no... Na runa? É cinco. Que eu tava dizendo. Tem cinco real aqui. Três real aqui. É mesmo? É. Vamos ver, né? Eu vou... Fazer essa ação. Paga três penas. Três penas. E sobe um no preto. Ganha dois pontos. Um, dois. Vou pagar... Vou fazer a ação do cavalo. Paga três viscos. Pra subir um no verde. No verde? É. Ganha dois pontos. Euzinha. Vou usar esse. Agora, sendo que eu quero esse aqui. São três, né? Tá ocupado, né? Mas eu posso fazer de conta que esse é de três, né? Esse aqui eu posso botar pra cá? Pra transformar qualquer um no... Tô lá. Paga... Vai querer o quê? Eu vou querer... A carta. Não, o que é que tu tá fazendo? Ah, sim. A carta. Sim. Essa aqui, né? Paga quatro runas. Essa aqui. Essa aqui que eu escolho, né? Melhorada? Sim. Essa aqui. Pronto. Eu vou vir pra cá. Puxar três ingredientes. Ok? Não, ingredientes. Ah, ingredientes. Desculpa. Um... Dois... Três. Isso aqui... Deixa eu ver se eu entendi, Rafa. É. Se eu botar no três, aí vai valer o três mesmo, né? Não posso botar o três valendo... Não, Denise. Não é vice-versa, não. Ah, tá. Então, eu só vou fazer isso. Eu vou pra cá. Pra transformar um... A capa vai pra cá, né? Tem espaço de vir pra cá. Apesar de você ter os três locais pra rancinha, então não tem necessidade de fazer isso. E esse aqui... Não, na verdade tem, né? Se você tiver quatro, caba. Porque eu tenho, então... Eu tenho já um, dois, três só. Então não tem necessidade agora. Não, não. Não sei se seja o seu plano no futuro. Não. E a bolsinha... A bolsinha você faz ingrediente com um a menos. Certo. E esse aqui... É. Quando você vai fazer as ações, pode pagar dois recursos a menos. E esse passadinho que você pegou, que eu não esqueci. Esse cara, quando vai pros locais, não precisa ir com mais uma pessoa, não. Se tiver o culpado. Mas... Eu prefiro eles. Tá? Tá. Tá. Ok. Foi, né? Foi. Eu passo. Eu venho pra cá. E... Rafa, qual é o que faz a pessoa pegar o trabalhador pra cá? Qual é a carta? E tem uma melhorada aqui também. Tem uma melhorada aqui também. Essa aqui... Dá pena. Por zero, você traz um. Eu vou passar também. Morreu? Morri. Passei bêbado. Vou pegar esse. Eu vou pegar esse? Eu vou pegar esse. Ok. Passamos. 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 Retornam nossos caras. Esses dois vão pra cá, pra baixo. Morrendo. Cansados. Me dá aquele meu ali, por favor. Eu só tinha três? Ah, porque não deu pra fazer a ação. Tá. E um foi pra cá. Certo, mas ele já tava lá. Puxa as cartas de volta pra mão. Repõe os ingredientes. Volta pra você. Avança em um. O marcador só lá. E terceira rodada. E os caras andam. E os pontos? Que ponto? Esse aqui não ganha não? Não. Não foi festival de solstício? Ah, tá. Ah, não. Peraí. Certo. Deu a volta. A gente recebe três penas. Três viscos. E três runas. Isso aqui, três diferentes, já ganha ponto ali? Três pontos. Três pontos, né? Uhum. Eu só tenho três pontos aqui. Como é que eu consigo mais subir isso aqui? Como é que eu consigo mais subir isso aqui? Você pode gastar dois ingredientes pra ganhar um recurso. Você pode pegar artefato pra ganhar seis. Pode pegar ancião que reduz o custo. Esse cara aqui reduzinho o custo da sua poção. O ingrediente, né? Certo. Tem esses artefatos ou poderes que permitem que você faça um que você já jogou sem pagar os recursos. Nem colocar um novo cara. Então, muita coisa, Rafa. Certo. Muita coisa, Rafa. Vamos em uma coisa mais singela? Vamos em uma coisa mais singela? Vamos singela. Eu vou usar esse aqui. Certo. Vou usar três. Uhum. Não, mas bota o cara lá. Uhum. É botar? Não é andar com ele, não? Ah, tu tá usando carvalho, né? É. Ah, tá. Aí sobe um no verde. Sobe um no verde? É esse cara do meio. Ou pra cá ou pra cá, né? Isso. Aqui é o quê? Dois pontos. E aqui? Ganha dois pontos pra cada criatura que você tiver. Na hora que for pra ir. E aqui? Pra cada porção feita que você tiver na hora que você for ir. Certo. Vou pra cá. Ganha dois pontos. Um, dois. Eu andei com o errado. Era pra andar com esse aqui. Anda três. Tá. Eu vou usar a runa. De um. Bota esse cara aí. Mestre das garras. Eu não preciso. Um de um, de um, de um, de um, de um. Ok. É isso. Não preciso botar outro druida aí embaixo. Vou pagar três runas. Vai pra dois. E aí eu voto dois druidas meus. Pode ir. Esse aqui qual é o poder? Faz a porção com desconto de um. Certo. Eu vou fazer porção. Então, pra porção, eu precisaria ir. Que eu não tenha. Então, eu não vou fazer porção. Ah, não. Eu tenho esse aqui. Eu vou usar esse aqui. Tá, a runa. A runa, certo. Vai carvalho ou vai pedra? Eu vou isso aqui. Porção. Porção. Então, vai no número dois. Tem que ir um cara e deixar outro cara. Um cara. Você não pode usar isso, não? Porque tu quer de três? Tu quer de dois. Não, eu quero de dois. Isso é de três, só. Ok. Aí vai fazer uma porção. Aí vai fazer uma porção com desconto de um. Sim. Eu tenho? Não, eu quero fazer isso aqui. Essa aí? Sim. Aí você tem três diferentes, menos um. Não é isso? É. Dá quatro diferentes. Denis vai ganhar esse jogo. Eu vou perder. Com certeza. Porque assim, no final, ele faz uns combos. Não tem combo, não. Porque eu perdi nesse jogo. Sim. Aí você fez uma porção. Você ganha um bichinho desse. Hum. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou vir pra cá. E vou fazer uma porção. Essa porção vai ser. Não. Não vou fazer uma porção. Eu vou fazer uma porção. Aí a porção que eu vou fazer vai ser a de... Ancião. Ancião. É. Ancião. É. Ancião. Eu pago... Um bichinho desse mais um cogumelo. E vou transformar esse bicho aqui num... Arquidruida. Ancião. Ancião. Eu vou fazer este. Agora, sendo que... Esse aqui, se eu for fazer esse, eu tenho quatro, certo? Se eu for fazer esse, botando no dois, né? Aí eu pego um desse, né? Esse. Um desses três. Certo. Pagando quatro. Certo. Mas se eu usar esse método aqui... Não uso. Não uso. Esse método. Ó. Eu pensava que eu pagava quatro, mas eu não sei. O de três. Presta atenção. Esse método, se você botar no de uma pedra, ou de duas pedras, você faz o de três pedras, se quiser. Então. Como se fosse o de três. Pronto. Tudo que é o de três aqui, você faz o de três. Pronto. Aí se eu tô fazendo o de dois, mas na verdade eu vou fazer... E o que é isso aqui? O que é que significa isso? Você faz uma ação de uma das cartas que você já utilizou, sem pagar os recursos, sem nem botar o druida. Uau. Então eu queria isso. Mas é seis, Denise. Então. Eu vou fazer esse aqui. Certo. Você jogou essa carta aqui. Certo. Eu vou botar ele aqui. Então. Tem que pagar quatro pra comprar um artefato. Pegar um artefato. Quatro. Qual vai ser? O que ganha seis runas? O que ganha... O que você pode fazer uma ação aqui sem gastar recursos, ou o que faz um bichinho desse? Runas. Ok. Você ganha imediatamente quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Ah. Isso aqui, ó. Avança no cavalo. Tá. Eu vou fazer esse aqui, debater, nesse primeiro. Não. Peraí. Não é isso, não. Ok. Ó. Vou pagar um bicho desse e um bicho desse. Pra avançar um na pena. Certo? Uhum. Vai pra quatro. E aí eu vou usar essa aqui. Pra vir com esse cara pra cá. Com desconto de dois. Então vai pra zero. E eu vou pegar essa criatura aqui. O... Ganho encaminado. Ganhou três pontos. E agora tem espaço pra um druida, e um druida, e um assim, ó. Essa moça é o seguinte, quando você estiver recrutando druida, fazer a ação de recrutar, toda vez que recruta um, pra cada um deles você ganha um ingrediente. Eu vou usar a pena... Pra quê? Pra... Esse aqui. Tá. Paga três. Paga três. Ando com o olho pra cá. Ganho dois, né? Ganho dois. Um, dois. Tira a fichinha. Certo. Avanço em um marcador solar. Imediatamente eu recolho o recurso. Só tudo. Um visco. Obrigado, Denise. Nada. Tá vendo como subou? Porque você tá na frente, né? Como subou. E aí? Um... Eu vou fazer essa ação da pena de zero. Vou colocar esse cara aqui e vou retornar um druida meu. Um, dois. Um, dois. Eu vou passar pra cá. Um, dois. Ok. Eu vou vir pra cá, ganho dois pontos. Tira a fichinha. Eu vou pegar isso. Eu tô sem fazer ação. Ok. Eu vou pagar três viscos. Vou pra dois. Um. E vou subir no verde. Avanço um, ganho dois pontos. Um, dois. Tiro a fichinha. Ah, pra falar nisso eu esqueci de pegar uma poção. Que eu fiz uma poção. Se só uma, né? Foi. Aí eu tô de novo, Denise. Um, dois. É, eu vou passar. Meu druida vem pra cá. Passivo. E eu pego essa aqui. Pronto. Pronto. É, vamos... Retornar? É, retornar nossos druidas. Esses são passivos. Vem pra cá. Esse cara 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 vem pra cá. Só tem um, dois. Pega o meu mestre aí. Um das garras. Só tem um, dois. Vem pra cá. Eu tenho um milhão, mas até agora não tá servido. Não tô servindo muito, não. Tá, tá certo. Aí, é... Deitaria, se fosse deitar. Recolher as cartas pra nossa mão. Botar os ingredientes, Denise. Esse cara anda um. É. E... Tu andou com aquele cara ali, não foi? Uhum. Tá. Agora esse eu mandei. Eu andei também. Esse que dá, os dois. Cada um... Pronto. Essa fichinha vem pra mim. Andou o marcador só lá? Andou, não foi? Não. Agora não. Andei antes, que aí você ganhou ponto. Porque tava atrás de você, mais ou menos aqui. Tá, então vai. Andar um, ele. Eu ganho essa fichinha e avanço em um aqui. Penúltima rodada. Uhum. Sim, três de cada pra gente. É agora o combo, Denise. É, agora sempre que ele dá o bolo do gato. Nessa hora mesmo. Como é caro as coisas, né, Denise? Um monte de caro, Ralf. Você não tem noção. Ok. Eu vou com o meu... É, eu vou com o meu mestre das garras pra cá. E puxar três ingredientes. Pode ir. Eita. Acho que tu tá em vinte, né? Ou dezenove ou vinte. Na vinte, eu acho. Vinte mais bonito. Vai, Denise. É, enfim. Eu vou... Eita. Eu vou usar esse. Uhum. Aí vou com ele pra um um. Paga três runas. Três. Runas. E aí pego dois. Ok. Caramba, é difícil ter coisa, né? Difícil, Rafa. É difícil mesmo. Esse aqui eu ganho o quê? Se eu botar um aí. Você ganha seis runas. Mas aí perdeu um ponto. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Na runa de três. Pagar quatro. Vou pra um. E vou pegar uma melhoria aqui. Vou pegar essa aqui. Pode ir. Como é que eu faço pra ganhar tanta coisa aqui? Não sei. Tu não sabe nada, Rafa. Provocar o festival de solstício quando você tiver nos recursos do visco. Aqui como é que eu faço? Paga dois ingredientes, ó. Dois ingredientes pra ganhar um. Pra cada dois ingredientes, ganha um. E pra ganhar aqui, três ingredientes... Três diferentes, ganha três pontos. Quatro diferentes, ganha cinco pontos. Três pontos, né? Cinco diferentes, ganha sete pontos. O que é isso aqui? Eu me esqueci. O que é isso aqui? Você usa uma ação de carta aqui sem precisar pagar recursos ou posicionar druida. Você só faz. Ó, eu quero fazer isso aqui. E ganha direto. Hum, então tá certo. Eu vou botar aqui. Peraí, 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 peraí. Volta. Peraí, deixa eu só andar. Certo. Eu vou botar aqui. Perdi um ponto. E ganha seis runas. Seis. Vou na... Vou na... Vou na ação de dois aqui. Pagando apenas um visco, vou fazer uma porção. Vou fazer a de quatro diferentes. Cinco pontos pra mim, por favor. Acho que eu fiz besteira. Um, dois, três, quatro... Cinco. Pode ir? Então, como eu fiz besteira... Eu vou usar isso aqui, certo? Pra subir com um. Tenho dois pontos. Um, dois. E... Deita aí. Ah, deita agora não. Paga três. E só um minuto. Recebe um negócio desse? Não, recebe não. É pra cada bichinho que você tem, você ganha dois pontos. Coisa que tu só fez um. Agora, peraí. Eu fiz mais porção? Não. Só uma até agora. Não, deita agora não. Só no final da rodada. Porque aí eu não... Eu posso avançar até aí se eu quiser, entendeu? Até o final dessa rodada. Não, eu posso avançar até onde você tá. Certo. Ah, por sinal... Ah, é. Eu acabei de fazer uma porção agora. Foi, tu me entregaste um bocado depois. Ah, beleza. Sou eu, né? Uhum. Eu vou vir aqui no dois. Pagando uma pena só. E aí eu vou subir ali no... Pra esquerda ou direito? Pra direita. Pra cá? É. Dois pontos pra mim. Pode ir. Euzinha... Vou usar a runa. Isso aqui. Sim. Vou pagar seis pra... Usar uma ação. Sim, mas tu tem que ir no três de runa. Tem que mandar um cara e deixar um cara. Aí eu mando um cara. O três é esse, né? Isso. E esse aqui... Tá, botou lá. Botou o cara no cavalo. Pagou seis. E vai fazer uma dessas ações. Sem gastar recurso nenhum. Ou pega isso aqui, né? Ou... Ah, vou fazer isso aqui. Não precisa gastar o recurso. Nem botar um druida. Mas precisa gastar o ingrediente. Três ingredientes. Três diferentes, né? É. Ganha três pontos. Ó. Eu vou fazer a ação de cavalo verde. Pagar três. Subo em um onde tu tá. Eu já não era pra estar deitado, não? Não, porque não terminou a rodada. Ó. Aí é dois pontos pra cada bichinho desse. Então eu ganho quatro pontos. Ó. Aí tá vendo os combos? Um, dois, três, quatro. Dez. Pode ir. Eita, eita, eita. Eu vou usar a pena. Aqui. Paga três, vai pra zero. E vou... E vou pra onde? Pra cá ou pra cá, né? É. Pra cá ou pra cá. Tudo é dois, né? É. Dois pontos pra você. Aí eu vou... Em cima ou embaixo? Ó, vou vim pra cá. Teoricamente eu gostaria... Eu gostaria, ó. Eu pagaria uma pena, mas eu vou... Uuuuh. Tem um cara ali, né? Devolver meu cara. Ok. Vou vim pra cá. E devolver esse cara pra baixo aqui. E... Eu avancei o meu... Negocinho. Eu vou passar... E vou querer isso. Ok. Eu vou passar... E vou querer... Pronto. Aí a gente vai... É... Recolher nossos carinhas. Esse cara vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Existe. É. Deita os dois caras ali na chave. Estão sentados lá no galho. Recolhemos as cartas. Repomos os ingredientes. Mais um. Avança o marcador solar. Não temos o festival. Porque ambos estão à frente da pontuação. Uhum. Isso aqui passa pra você. E vamos pra última rodada. Lembrando que... Aí roda. Roda. Lembrando que... Sim. Três. 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 Lembrando que... No fim da partida... Você pode preparar uma porção do bosque negro. A porção impressa no tabuleiro com seus ingredientes restantes. Aí se tiver ainda criaturas que dão pontos quando descarta e pronto. Só isso. Não tem pontos de final não. É tipo a última oportunidade de fazer uma porção. Tá? O que foi? Não. O que foi? Nada. Qual é o lugar que consegue andar? Ui? Qual é o lugar que a pessoa vai que consegue andar? Que faz ponto? É. Compra bicho, ganha ponto. Comprar artefato, ganha quatro pontos. Sobe no negócio, ganha dois pontos em cada subida. Esse teu carinho, se ele subir aquele, você vai ganhar dois pontos pra cada ancião que você tiver. Então se você pretende fazer mais um ancião, é bom porque antes de subir ali, tipo faz mais um pra ganhar seis pontos. É. Tem os menires, se você gastar três em cada, é? Três em cada, você constrói um menir, aí ele lhe dá seis pontos. Construir refúgios lhe dão quatro pontos. Então ainda pode construir um refúgio sem precisar pagar isso. Pode ainda pegar um bicho sem fazer negócio. Então ainda dá pra fazer sete pontos. Sete pontos aqui, seis pontos dos anciões. A gente ganhou os três bichinhos já, né? Eu vou fazer isto aqui. Ação de víscola atualizada, fazer uma porção de número dois. Duas pedras. Se eu mandar o cara na bolsinha, dá pra fazer o de quatro diferentes. Mas como se eu só tenho três? É de menos um ingrediente. Ah, é. Rafa, valeu, Rafa. O Enem no Zoom, peraí. Mas eu já usei, mas eu posso consertar agora, né? Não, agora vai tudo errado, até o fim. Não, peraí, calma, calma, calma. Não, senhora, se eu percebi. Ovado, sacuradeiro, vidente e profeta. Se você usar seu ovado para uma ação que prepara uma porção, você pode pagar um ingrediente a menos do que o necessário para concluir a porção. Beleza. Então, eu vou pra cá. Pagar um víscola. Um víscola. E aí... Faz ele quatro diferentes. Quatro diferentes. Ganha cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, eu vou lá no menino. Eu vou gastar logo pra mim ir lá em cima No verde Isso, no verde No verde Pronto Esse cara me faz fazer ação com o menos 2 O menos 2 Quem eu vou usar mais aqui? O menos 2 vai ser na Pena Então eu só vou gastar 1 Não, tô em 5 É, vou pra 4 1, 2, 3 No visco 1, 2, 3 Na runa E aí eu vou fazer o meni 6 pontos pra mim, Denise Olha só Tá vendo? Diz Diz que ele sai correndo Tá disputado Diz que ele sai correndo Olha Tu fizesse como esse meni? Cadê tua carta aí? Ali, cara Tu acabou de botar ali Ah, é só botar ali? É só botar ali e pagar 3 de cada Ah, tem que pagar 3 de cada? Uhum 3, 3 Não, aqui tem 2 E tem que botar um assim, ó Vamos lá Como é que eu faço pra aumentar um aqui? Como é que eu faço pra aumentar um aqui, Rafa? Me diga Oi? Me diga Tudo bem, Rafa Sim, aumentar em 1 aí Se você tiver 2 ingredientes Eu não tenho, Rafa Outra forma É... Outra forma, Rafa Tem aquela poção... Esse aqui dá 11 pontos? Não, Denise Isso é o artefato número 11 Ah, tá E dá quantos pontos esse? Todos dão 4 pontos Hum... Então tá certo Entendi, Rafa Tô entendendo, Rafa Tá entendendo? Tô Mas antes Eu vou botar esse aqui E transformar ele Tô perdendo já, Rafa Como é que eu vou botar esse aqui? Ai, meu Deus Eu não sei colocar Ai, meu colar Rapaz, ali não parece que tá perdendo não Assim, tá perdendo Eu vou perder, Rafa Eu vou perder, Rafa Continua agindo assim que vai Vai Pronto Coisou ele mesmo Esse alto Diz som assim Agora Tá bom Onde foi a bifucação ali pra tu, hein? Que bifucação? Desse cara aqui Ah, tá Ou ele ia pra baixo Tá, eu vou Pegar esse aqui, ó Ganho mais 2 pontos Rafa Isso Isso aqui é o que mesmo? Você constrói um santuário Um santuário aí vale pontos É, 4 pontos ou então 2 pontos Mas pra tu só vale mais de 4 pontos Aí eu pago 3 runas E tem que botar na primeira runa Esse cara aqui E aí avança 4 pontos, né? Nenice Aí sua oportunidade vai ser agora em termos de Quando acabar Porque você não tem mais cara pra colocar Certo Quando você passar Recolher ingredientes suficientes Pra você conseguir fazer a Porção Três diferentes Aí como é que eu vou fazer porção sem ir? Então no ingrediente É no final Quando o jogo acabar Se a gente tiver ingredientes suficientes Pra fazer porção A gente faz a porção uma única vez Mas Entendi Sai, bicho Ok, eu vou levar Eu vou vir pra cá Vou puxar 3 ingredientes 3 diferentes Aí tem 3 diferentes 3 diferentes Eita 3 diferentes 3 diferentes 3 iguais Não tem não? Tem não Deveia ter, né? 3 iguais Deveia ter Pronto Eu vou fazer esse aqui Dá pena Vou fazer esse aqui Vou retarcar Aí vou usar tudo Aí eu tenho 1, 2, 3 6 pontos 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7 Oh my god Oh my god I can't believe Ok Ok 12 em 11 Me dá a carta aí Do coração valente Isso aí Pode olhar? Pode Ok Certo É quando terminar Que eu deito aqui, né? Isso Porque ainda dá tempo De eu subir aí Tá Porque tá rindo Que não dá, né? Você nem tá dentro da árvore Nem subiu de galho Quantos pontos eu tenho? 40, né? 40 Ok Beleza Seguinte Eu vou Usar esse cara aqui Vou vir pra cá E vou usar E vou usar Esse, 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 esse Esse Não, peraí Quatro diferentes É Quatro diferentes Cinco pontos pra mim Pode ir? Eu vou passar Eu vou subir na árvore É preta Aqui Dois pontos Ali? Deixa eu só ver Quais são as coisas que eu Eu paguei um aqui Não, né? Não Não Não, paguei um não É três, né? Sim Eu paguei três Porque eu subi Não é isso? É Você subiu Ai, que pena Por causa daquele cara É Eu Pá Vai passar Eu tenho um cara ainda Mas ele não pode ir pra nenhum canto Eu acho que fiz errado Porque era pra ter deixado essa poção Pra eu fazer depois E ter feito outras coisas Tá, tu faltou uma poção Porque fez, né? E eu acabei de fazer uma Mas eu acho que eu fiz besteira Eu deveria ter deixado essas poções Por último Quando acabasse o jogo E feito minha pontuação diferente Mas enfim Vai fazer uma coisa? Porque dava pra eu ter feito um bichinho Com apenas uma pena Eu também Por que não faz agora? Então Porque, ó Se eu tivesse feito esse É colocado no 2 de pena Aí eu Em vez de ter botado esse cara aqui Botado esse cara E esse cara ido Eu teria avançado 2 em pena Então eu ganharia mais 2 pontos E a poção Eu deixava pra fazer no final Mas vacilei Vamos ver o desempato, né? Eu passo E eu vou pegar Cara Feio Até feio Ficou escondendo aí, né? Ficou escondendo aí Mas é feio, Denise Tá É Até na última hora Não, aí anoitecer não acontece Vamos pra pontuação final E aí, deita Sim, deita aí Pontuação final Acho que é só isso Eu teria ganho imediatamente Se eu tivesse feito diferente Avançado os caras Mas tu vai ganhar rápido Eu não sei de critério de desempate É Você pode O mais idoso ganha Você pode preparar Uma poção do bosque negro Aí eu tenho Dois diferentes E você tem Dois diferentes Hum Não tem criatura É isso aí Tu ganha O jogador com mais pontos de vitória Ele liderou bem sua ordem E trouxe pra pá Em caso de empate O vencedor é aquele Que realizou mais avanços Nos ramos do carvalho Foi tudo Agora o que acontece? Exatamente isso que eu fiz errado Esse aqui deveria ter ido lá E esse aqui deveria ter vindo pro carvalho Pra usar essa Da ação De um só Pá Aí eu fazia o avanço em um Ganhava dois pontos E aí deixava a poção pro final do jogo Que ainda poderia ganhar mais pontos Porque eu poderia Não Porque eu poderia fazer Aí eu faria uma de sete pontos Então Teoricamente eu ganhei Porque ele faz sempre isso Se eu tivesse isso Aí eu poderia ter feito isso Mas foi um vacilo imediato E se eu tivesse feito outras coisas Eu poderia ter ficado lá na frente Eu só tô dizendo pras pessoas Que é possível você ganhar Se você não errar Entendeu? É Justamente A pessoa perde porque erra Não Às vezes perde porque a outra tá muito boa Aqui foi Aqui foi porque você errou Errei É porque eu nunca estou boa Não Você estava bem O negócio é que se eu não tivesse errado Bate aqui Obrigada Parabéns Denise Nada Se eu não tivesse errado Aí você teria ganho Teria ganho Mas enfim Dá pra mostrar pra galera Que tipo assim Decisões que você pode fazer Que pode custar a vitória Nesse caso foi um Desempate Grande Porque assim foi Esse mesmo A sequência das ações Se você sabe que vai fazer a porção no final Segura Eu achava que ia conseguir fazer duas Não sei porquê Mas enfim Se Rafa não tivesse observado isso Eu teria ganho sem precisar de Desempate Se você não tivesse observado isso Tivesse da história Se eu Se 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 Tivesse acontecido Eu teria terminado Meu retorno mais rápido Se Mas se Também Se Também Eu não tivesse vacilado Aquela jogada Que eu não tenho Você não sabe Eu sei Qual foi Que eu vacilei Eu vacilei Bastante coisa Mas isso aqui Foi O que Gente Qual O que você achou Do jogo Denise Eu adoro Esse jogo Muito interessante Já ganhei duas vezes Por vacilo dele não, da última vez não foi não, ela realmente é porque eu não subo no cavalo eu acho que cadê o meu cara que tava aqui não é esse não? não, acho que tem um cara aqui você tirou pra poder exemplificar nossa enfim, eu gosto porque ele tem muita atividade muitas opções, embora eu não decore nunca os poderes desses moços assim mas eu vou aprender com o tempo e eu acho muito interessante gostei bem eu acho interessante o jogo eu ainda não consigo porque eu quero otimizar o que eu tô fazendo mas esse jogo às vezes não é isso você não precisa ter todos os anciões no caso do Enes ficou muito roubado isso aí, mas assim você não precisa ter todos os anciões, você pode decidir o que fazer e no meio do jogo acho que vocês conseguem perceber que eu mudei a estratégia e fiz, vamos fazer só ponto aí eu comecei a fazer as porções que é tudo diferente as outras porções não é realmente necessário você fazer eu talvez ache a simetria de alguns clãs um pouco tensa quando você pega um diferente do outro por exemplo, esse aqui não se preocupar em fazer os refúgios porque tem três casinhas pra ele é muito bom Rafa pegou logo o negócio que eu queria me esqueceu, vacilei e ele pegou ele vai tirar ponto, ganhava ponto e o cara aí pronto será que ele vai conseguir dormir hoje? não, porque eu já sei o que errei então na minha cabeça eu já ganhei eu já ganhei na minha cabeça não tenho pensamento eu tenho pra dizer ah não, era pra eu ter feito diferente eu teria ganho porque eu estaria dois na frente os psicólogos tem que descobrir isso não, isso aí eu já sei o que eu fiz de errado aham, então pronto que bom que você vai dormir tranquilo vou dormir, né porque eu ganhei o jogo se eu voltar e fazer as coisas ganhei o jogo porque eu não quis voltar, gente ah, claro, claro deixar algumas vitórias pra Denise ah, pronto mas é isso o jogo eu acho bem interessante ele eu só acho algumas assimetrias das ordens um pouco demais assim se você jogar frente a frente esse aqui é pra fazer poção eu tenho que começar ainda a fazer poção e se calhar do negócio que estiver em cima por exemplo no começo o 3 de fazer ancião tava ocupado então eu tinha que gastar mais pra fazer ancião tu não já tava liberado aqui então eu acho que partidos pra 3 ou 4 jogadores fica um pouquinho mais interessante porque fica mais aberta as possibilidades e eu acho que o Arquidruida ele tem que ser liberado logo cedo pra ele deixar mais barato o que é o Arquidruida? é o cara que diminui 2 o o negócio Denise, qual foi o seu pensamento pra ganhar o jogo? que aí a gente entende como é um grande campeão assim, eu penso assim uma pessoa humilde que diz eu vou perder não, isso não é estratégia eu vou perder o que é que você fez? aí vem as energias do mundo qual foi o seu pensamento? não, não tem como isso não não, vem a ponto ir atrás de coisas que ganham ponto tanto é que no início eu tava bem na frente aí você se tocou tava bem na frente eu comecei na frente sim, mas depois eu fiquei bem aqui você bem pra trás sim né, aí depois parece que você descobriu a estratégia foi também pelo mesmo pensamento e foi fazendo ponto também é porque é fazendo ponto correr e fazer ponto o que eu pensei foi na porção mesmo por isso que eu fiquei chateada quando ele pegou logo aquele negócio você não foi nele logo no começo foi, mas é porque eu pensei em outra coisa eu fui pegar outra coisa que era importante e aí mas enfim gente esse foi Oak da Grok Games um jogo de druidas e vendo quem é que é o líder da parada toda certo? e você veste seus druidas eles viram assim tão bonitinhos e lá no Doff se isso aqui sair antes não sei se vai sair é vai ter a versão deluxe a venda não sei o que é que vem na versão deluxe mas vai ter tá certo? mas em dois jogadores é uma disputa bem bacana se você se os dois estão sabendo o que estão fazendo que ficou bem disputado ali geração de pontos porque ele é bem honesto em termos de jogo assim pra não tem pontuação final não é tipo você tá fazendo seus pontos durante a partida é só esse negócio de tipo ah se eu tenho outra coisa pra fazer pra ganhar ponto eu posso deixar os meus ingredientes pra fazer uma porção no final é porque por exemplo aqueles jogos que você pontua depois Rafa ainda tem a estratégia de conseguir fazer aí se eu vou ter tantos pontos então ela vai ter tantos pontos pra empatar ali eu não consigo não consigo fazer aí nesse de contar pontos depois eu geralmente perco porque eu não consigo ah ele tá mais ali então eu vou empatar ele com aquela coisa e tirar e aqui não é direto você quando ele chegou perto aqui eu digo pronto agora tem que correr então é isso pessoal Oak da Grok Games um jogo de druidas tá certo então até a próxima pessoal tchau 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 tchau